E ainda o procurador do Ministério Público de Contas, doutor Flávio Desambuja Berte, declaro aberta a 34ª sessão ordinária da 2ª Câmara. Ausentes os conselheiros Nestor Batista, Caio Márcio Nogueira Soares, por motivo de férias, ficando convocados para a composição de quórum os auditores Tiago Barbosa Cordeira e Sérgio Ricardo Valadares Fonseca, respectivamente. Presidente, submeto a ata nº 33, de 9 de outubro de 2013, para homologação. Está homologado. Conforme previsto no artigo 436.2 do Regimento Interno, concedo oportunidade para comunicações, inclusão em pauta e devolução de processos. Com a palavra, o conselheiro do Instituto, Tiago Cordeiro. Sr. Presidente, o momento é para inclusões, devoluções. Eu gostaria de devolver à V. Exª o processo 560994, de 2010. É uma admissão de pessoal da urbanização de Curitiba. Ao mesmo tempo, já aproveito, Sr. Presidente, para comunicar sobre o estamento de processos na Diretoria de Controle de Atos de Pessoal. Os processos 312-804-2013, 384-724-13, 203-648-11, 704-699-13, 269-720-13, 319-752-13, 324-860-11, 432-885-13, 442-066-13, 441-973-13. Muito obrigado. Está devidamente anotado. Eu gostaria de comunicar a devolução dos seguintes processos de relatoria do conselheiro Nestor Batista, 561-822-08, 299-576-12. Também gostaria de comunicar o sobre o estamento dos seguintes processos, 355-347-09, 189-617-09, 624-989-13. Também solicitar a inclusão em mesa dos seguintes processos de atividade liberatória, 70.621-713, do município de Terra Roxa, 71.642-513, do município de Corbelia. Deixo livre a palavra. Para o relato de sua pauta, concedo a palavra ao conselheiro substituto, Sérgio Ricardo Valadares Fonseca. Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Procurador, Sra. Secretária, colega Tiago, Srs. Servidores, Srs. e Srs. Inicio pelo processo 327-43908, que trata da prestação de contas da aplicação de recursos no valor de R$ 238.295,48, repassados à Associação Cristã de Doentes e Deficientes Físicos de Foz do Iguaçu, mediante convênio celebrado com a Secretaria de Estado da Educação, sendo por objeto o apoio financeiro à educação especial da rede regular de ensino. Conforme determinação constante do Acórdão 150-09, peça 31, do Tribunal Pleno, os presentes autos, inicialmente apreciados em sede de pedido de rescisão, foram convertidos em prestação de contas. A rescisória foi proposta em face do Acórdão 132-2007 da Primeira Câmara, pelo qual este tribunal julgou irregulares as contas da entidade, no exercício de 2006, em razão da ausência de prestação de contas dos recursos repassados. A então presidente da Associação à época, a senhora Lidercia Olinda Báxega Gomes, não apresentou as contas referentes ao exercício financeiro de 2006, sendo afastada de suas funções, tendo sido protocolizada representação criminal em seu desfavor. Inicialmente, a Diretoria de Análise e Transferência, em sua instrução 201-11, peça 85, manifestou-se pela irregularidade dessa prestação de contas, em razão dos seguintes fatos. Despesas não comprovadas, no montante de R$ 21.254,38, atraso de 425 dias na apresentação da prestação de contas. A Unidade Técnica também propôs a aplicação das seguintes multas. Pelo atraso de 425 dias na apresentação da prestação de contas, com base no 87.4.A. da Lei Complementar nº 113-2006, esse atraso de responsabilidade da senhora Lidercia Olinda Báxega Gomes. E, segundo a multa, pelo atraso de 117 dias para devolução do processo, que foi retirada em carga pela procuradora da entidade com essa multa, com base no 87.3.E. da Lei Complementar, da mesma lei, nossa lei orgânica. E a multa à senhora advogada. Após análises dos justificativos apresentadas pelo responsável, Diretoria de Análise e Transferência, instrução 15.6.2.13, peça 103, opina pela regularidade das despesas, em face de sua comprovação, conforme peça 95. No entanto, manteve a ressalva em razão do atraso na apresentação da prestação de contas e confirmou as propostas de aplicação de multa. O Ministério Público endossa o parecer da unidade técnica e esse o relatório. Passo ao voto. Quanto ao atraso de 425 dias no envio da prestação de contas, mantenho o fato como causa de ressalvas, conforme manifestações. Em relação à multa, a senhora Lidercia Olinda Báxega Gomes também endossa a sua aplicação, uma vez que a prestação de contas foi protocolizada com relevante atraso de 425 dias, não tendo havido justificativas por parte da responsável, que foi citada pessoalmente, posteriormente por edital, e se manteve silente. Quanto à proposta de aplicação de multa à senhora procuradora advogada da entidade, a unidade técnica, a diretoria de análise de transferência, propõe a sanção em razão de 117 dias de atraso na devolução dos autos retirados em carga. Esclarece à diretoria que o despacho 62209 deste relator, em 11 de novembro de 2009, foi definido, conforme o despacho, foi definido o pedido de carga. Contudo, a devolução foi efetuada apenas em 8 de março de 2010, totalizando 117 dias de atraso. A entidade, por meio de sua procuradora, justificou que houve dificuldades em contratar o contador para análise do processo e apresentação de defesa, o que obrigou a retenção dos autos por mais tempo. E aí faz uma série de justificativas, senhor presidente. Eu acompanhei este processo, houve, portanto, o afastamento da primeira responsável, que, inclusive, responde à ação penal, etc. E acompanhei a dificuldade da entidade, recebi várias vezes, e, de fato, houve esse atraso, mas o grupo de representantes da associação estava constantemente em meu gabinete procurando esclarecer e mostrando as dificuldades, e eu, em momento algum, manifestei, quer dizer, alertei ou admoestei a senhora advogada para que ela devolvesse os autos em carga. Então, eu entendo também que não seria razoável aplicar a multa se eu, como relator mesmo, não adverti em nenhum momento, e, ao contrário, eles me procuraram diversas vezes, tentando apresentar os esclarecimentos. Então, eu considero que não foi um ato de desleixo ou de descuido ou de falta de zelo da entidade. Ao contrário, eles estavam o tempo todo tentando justificar, e eu, em momento algum, também me percebi do fato de que já havia passado um grande tempo, mesmo porque eu deferiria ainda um prazo para apresentação de defesa, porque, diante da situação da entidade em que a diretoria anterior foi destituída e eles assumiram a entidade. Então, seu presidente, eu, excepcionalmente, deixo de acatar essa proposta de multa diante da situação. Acompanho, portanto, no mérito as propostas, pela regularidade com ressalva, mantenho a aplicação da multa à responsável anterior, que deixou de prestar as contas, no prazo adequado, e não acolho essa proposta de multa à senhora advogada. Portanto, voto. Em discussão? Em votação, aprovado. O processo seguinte é o 205-420-13, transferência para a reserva remunerada do senhor Mário Belotti, subtenente da Polícia Militar do Estado do Paraná, Diretoria de Controle de Artes Pessoal, peça 23, manifesta pela legalidade de registro da presente concessão. Ministério Público, peça 24, corrobora o parecer e propõe a aplicação de multa ao gestor em razão do atraso de 210 dias no encaminhamento do processo. Avelha a situação da Paraná Previdência, questão do atraso sendo equacionada, precedentes, legalidade de registro sem aplicação da multa. Em discussão? Em votação, aprovado. 324-730-13, aposentadoria da senhora Bárbara Vigniewski, professora do Estado do Paraná. Mesmo situação, legalidade de registro, proposta de multa pelo atraso, o voto do relator é pela legalidade de registro sem aplicação da multa. Em discussão? Em votação, aprovado. Aposentadoria do processo 447-093, aposentadoria do senhor Heródoto Bento de Mello, filho, professor da Universidade Estadual do Centro-Oeste. Manifestações pela legalidade de registro e afasto a multa proposta. Em discussão? Em votação, aprovado. Processo 6914211, pensão concedida à senhora Nadir da Conceição de Paula de Miranda, viúva do ex-servidor Arvelino de Miranda, falecida em 12 de 10 de 2010. Diretoria de Controle de Atos Pessoal, opinou pela legalidade de registro do ato, tendo em vista que os requisitos legais para concessão foram respeitados. O Ministério Público opina pela legalidade, entretanto, manifesta no sentido de aplicar multa na entidade, tendo em vista atraso de 57 dias no enfio do processo. Sr. Presidente, aqui é aquela situação em que nós ficamos realmente... Difícil a situação, porque nós temos relevado o caso da Paraná Previdência, que veio ao tribunal, claro, eles vieram ao tribunal, os diretores da Paraná Previdência, explicaram que esse atraso vem desde 2007, pela falta de pessoal, se comprometeram e, ao que parece, implementaram, organizaram o setor com uma quantidade maior de técnicos. E como nós relevamos esses atrasos significativos, de 200 dias, 300 dias para a Paraná Previdência, e aí, logo em seguida, pegamos um atraso de 57 dias, não é muito confortável propor a multa para um e relevar para o outro. Agora, é claro que há uma diferença. A Paraná Previdência mostrou a sua citação, adotou medidas, veio ao tribunal, pelo menos tentou se justificar. Esse caso aqui, na verdade, o voto eu não tenho aqui, se o responsável sequer foi citado para se defender por esse atraso. Eu, Sr. Presidente, diante desse desconforto, eu vou pedir adiamento apenas para verificar se é possível, aqui, encontrar alguma justificativa para que não tenhamos dois pesos e duas medidas, apesar de não serem exatamente as mesmas situações. Mas eu vou avaliar um pouco melhor esse atraso aqui, verificar se há justificativa, o que foi apresentado, se é um fato isolado, e, então, diante desse desconforto, eu vou pedir adiamento, Sr. Presidente. Adiamento concedido. Processo seguinte, 5613913, admissão para o provimento do cargo de cabo do Sr. Vanderlei Anselmo, por meio de inclusão de civil, realizada pela Secretaria de Estado de Segurança Pública do Paraná. A Diretoria de Controle de Atos Pessoal, peça 14, manifesta-se pela legalidade de registro da admissão, tendo em vista que se trata de ato realizado há quase 30 anos, quase 3 décadas, devendo ser observado, disposto na súmula 5 deste tribunal, que entendeu, por questão de segurança jurídica, que são legais para fim de registro as admissões de pessoal estaduais em municipais anteriores a 2000, inclusive as relativas ao artigo 70 da Lei Estadual 10.219-92, em decorrência dos princípios da segurança jurídica e boa-fé. O Ministério Público de Contas corrobora o parecer da unidade técnica e o acompanho pela legalidade de registro. Em discussão, em votação, aprovado. Sr. Presidente, era o que tinha a relatar, agradeço a atenção de todos. Sr. Presidente, que agradece, passa a palavra para relatar a sua pauta, Conselheiro Substituto, Tiago Barbosa Cordeiro. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores integrantes desse colegiado. Eu tenho em pauta um processo de prestação de contas municipal, é 135-320-2009, que trata das contas do Sr. Leonel Bassinello, presidente da Fundação Cultural e Artística de Cambé, no exercício financeiro de 2008. Análise da Diretoria de Contas Municipais, conclusivamente, é no sentido de que as contas estão irregulares, em razão de dois apontamentos. O primeiro, não comprovação dos ajustes realizados em conciliações bancárias. Segundo esse item, a unidade constatou a ausência de documentos relativos ao exercício subsequente que comprove os ajustes realizados na conciliação bancária na data de 31 de 12 de 2008, havendo um saldo bancário em relação a uma conta pendente de comprovação de R$ 4.819,00. O responsável alegou que essa conta foi cadastrada irregularmente, porém, já se encontra devidamente regularizada. A unidade entende que a entidade não apresentou documentos do exercício subsequente que comprovem os ajustes realizados na conciliação bancária na data de 31 de 12 de 2008. Ressalta que o valor pendente de comprovação refere-se ao saldo de R$ 4.819,00, mantido na conta 025-001-1, agência 07684 do Banco do Brasil, conforme declarado no sistema SIM-AM. Aponta que, tendo em vista o não saneamento do item de irregularidade, a questão permanece passiva da multa prevista no artigo 87.3, parágrafo 4 do mesmo artigo da lei orgânica desse tribunal, em vista da constatação de ato irregular, que não seja imputação de débito ou reparação de dano. O outro item de irregularidade, não comprovação dos saldos bancários. Aqui, a unidade constatou a ausência de extratos bancários. Na sua defesa, o responsável alegou o seguinte, no Banco do Brasil, agência 07684, não existem as contas bancárias 025001, dígito 1, e 025001, dígito 1. Elas foram cadastradas indevidamente no SIM-AM e deveriam ser desativadas dentro do exercício financeiro de 2008. No fechamento da prestação de contas anual da entidade, o erro passou despercebido e, dessa forma, procedemos à desativação das mesmas somente em 30 de 6 de 2009. bimestre este em aberto na fundação conforme tela do SIM-AM 2009, terceiro bimestre, anexa. Conforme explicação do item F, ainda prosseguindo sobre as justificativas, sobre a inexistência da conta 025001, dígito 1, do Banco do Brasil, onde, de forma equivocada, foi informado na conciliação bancária o saldo de R$ 4.819, quando o saldo apresentado deveria ter sido zero. essa conta foi cadastrada irregularmente, porém, já se encontra devidamente regularizada. É a mesma conclusão do item anterior. Na sequência, a entidade encaminhou o ofício do Banco do Brasil, em que esse informa que o saldo da conta 250011 da agência já citada, CAMBEI, de 31 de dezembro de 2008, era de zero e que, no ano de 2009, não houve movimentação financeira na conta. A unidade analisou a questão da seguinte forma. As justificativas apresentadas pela entidade não procedem quando comparadas com os dados cadastrados no SIN-AM, visto que, no referido sistema, a conta 0250011 da agência consta cadastrada duas vezes, uma como 025, outra como 25001. A conta 025001 com saldo bancário de R$ 4.819 e a 25001 com saldo 0. Também, prossegue a instrução, também os extratos bancários juntados pela entidade na peça processual citada, com o objetivo de comprovar o saldo e refere-se a conta com numeração diferente, ou seja, 025001 dígito 5. Está sim, aqui é o termo da instrução, cadastrada no SIN-AM, apresentando em 31 de dezembro de 2008, saldo zerado, que sobre essa última não foi apontada irregularidade. Manteve o item como irregular e sugeriu então a aplicação daquela multa por irregularidade das contas. A mesma instrução conclusiva aponta duas ressalvas. A primeira ressalva a ausência de estratos bancários de todas as contas bancárias respectivas aplicações financeiras, evidenciando o saldo em 31 de dezembro do exercício. E o outro item de ressalva a ausência dos estratos bancários do mês de janeiro do exercício seguinte ao da prestação de contas ou dos meses subsequentes em que ocorreram as regularizações dos valores dos débitos e créditos constantes das conciliações. O Ministério Público de Contas acompanha a manifestação e propõe a irregularidade das contas. Foi feito ao final, foi emitido um despacho para que a Diretoria de Contas Municipais informasse sobre a existência de despesas com terceirização de mão de obra. A unidade informou que a Fundação Cultural e Artística de Cambé contratou a empresa Ribeiro e Ribeiro Organização Contábil para prestar serviços de contabilidade no exercício de 2008 e que a partir do ano de 2009 tais atividades passaram a ser exercidas por servidor ocupante de cargo efetivo. fiz esse relato extenso de uma matéria que é bastante simples. De fato, a meu ver, os quatro itens, os dois de irregularidade e dois de ressalvo, se referem à mesma situação. Foi informado no sistema, sim, um saldo de uma conta, na verdade, duas contas, com uma diferença que o número de uma dessas contas iniciava com o dígito zero e a outra conta já começava com 25, uma conta dessas com o saldo informado 4.819 e outro com o saldo zerado. E aqui, depois não foram encaminhados estrados comprovando a conciliação que teria ocorrido com esse saldo no exercício seguinte. Eu, considerando até mesmo a apresentação do ofício do Banco do Brasil, da agência do município de Candé, eu entendo que se tratou de um mero erro de alimentação do sistema e não haveria como apresentar um extrato que explicasse esse saldo de 4.819 porque essa conta, conforme o Banco informou, ela estava com o saldo zerado no final do exercício. Dessa forma, eu entendo que, considerando o problema de alimentação, pode ser ressalvada a conta, mas, discordando das manifestações, eu entendo que não há como considerar que houve irregularidade naquela gestão. Então, a minha proposta é pela regularidade com ressalva em razão desse item, que, pelo que consta, já foi regularizado. Em discussão, em votação, aprovado. Sr. Presidente, os dois outros processos que têm em pauta se encontram com vistos, era o que eu tinha relatado. Se a presidência agradece, passo o relato da pauta que me foi distribuída. Antes, eu solicito a retirada de pauta do processo 17653-212, referente à prestação de contos do exercício financeiro de 2011 do Poder Executivo do município de Roncador, entendendo imprescindível nova intimação do gestor, desta vez, no endereço informado por ele nos autos da prestação de contos do exercício 2012, no processo 19.909-9-13. Processo nº 716-425-13, Certidão Liberatória, município de Corbelia. Trata-se de pedido de demissão de Certidão Liberatória, formulado pelo município de Corbelia, diante da existência de impedimento de expedição da certidão por meio eletrônico. A diretoria de contos municipais, pela informação 1559-13, e a diretoria da análise de transferência, por intermédio da informação 183-13, face à inexistência de impedimentos no âmbito das suas atribuições, manifestaram-se pelo deferimento do pedido. A diretoria de execuções, pela informação 37-35-13, apontou que o município está impedido de obter a certidão requerida em vista da pendência do cumprimento do acordo 806-08, proferido nos autos do processo 479-626-07. A diretoria de controle de ácido pessoal, de acordo com o parecer 20.973, informou que a pendência anotada pela DEX pode ser considerada sanada, manifestando-se, então, pelo deferimento do pedido. O Ministério Público de Contos, por intermédio do parceiro número 16-316-13, opinou pela expedição da certidão liberatória. Considerando a manifestação favorável da DICAP do Ministério Público de Contos, apresento proposta de voto pelo deferimento da certidão liberatória. É o voto em discussão, em votação, aprovado. Processo número 706-217-13, certidão liberatória, município de Terra Roxa. Traço de pedido de emissão de certidão liberatória, formulado pelo município Terra Roxa, diante da inexistência de impedimento de expedição da certidão por meio eletrônico. A Diretoria de Contos Municipais, pela informação 15-67-13, e a Diretoria de Análise de Transferência, por intermédio da informação 183-13, face à inexistência de impedimento do âmbito das distribuições, manifestaram-se pelo deferimento do pedido. A Diretoria de Execuções pela informação 3.743-13, apontou que o município está impedido de obter a certidão requerida em vista de dependências relacionadas ao processo 28-441-03. A Diretoria de Controle de Aço de Pessoal, de acordo com o parecer 20-906-13, considerando o apontamento da Diretoria de Execuções, manifestou-se pelo indefinimento do pedido. O Ministério Público de Contos, por intermédio, o parecer 16-259-13, constata que o processo 28-441-03, que trata da admissão de pessoal, foi equivocadamente encaminhado pelo Instituto de Previdência de Terra Roxa, embora o concurso tenha sido realizado pelo município. Isso teria acarretado a inclusão indevida do Instituto no rol dos interessados daquele processo e no trâmite da admissão à revelia do município. Finalmente, considerando que ainda não foi analisada pelo relator daquele processo as petição protocolada pelo município, opinou pelo deferimento do pedido de forma excepcional. Considerando as manifestações favoráveis, a manifestação favorável do Ministério Público de Contos no que tange a pendência anotada pela Diretoria de Execuções, apresento proposta de voto pelo deferimento da certidão liberatória. Este é o voto, está em discussão. Em votação, aprovado. 114-978-09, Prestação de Contos Municipais, Câmara Municipal de Bocaiúva do Sul. Trata-se da prestação de contos ao Poder Legislativo do município de Bocaiúva do Sul, referente ao exercício financeiro de 2004, de responsabilidade do Sr. Robes de Souza Pereira. A Diretoria de Contos Municipais, por intermédio da Instrução 892-13, manifestou-se pela regularidade das contas com ressalvo. O Ministério Público, por meio do parecer 9.4-13, emita o parecer no mesmo sentido da análise técnica do processo. Anteexposto, acompanho as manifestações uniforme da Diretoria de Contos Municipais do Ministério Público de Contos e com fundamento do artigo 16.2 da Lei Cumprimentar 103-2005, voto pela regularidade das contas, ressalvando, 1, movimentação de recursos em instituição financeira privada, 2, equívocos no lançamento dos valores devidos ao INSS no sistema SIM-AM. Este é o voto em discussão. Em votação, aprovado. 422-860-12, Prestação de Contos de Transferência, município de São Pedro do Paraná. Cuido dos autos do processo de prestação de contos do convênio celebrado entre Secretaria de Estado da Família e Desenvolvimento Social e o município de São Pedro do Paraná no valor de R$ 29.350,00, no exercício financeiro de 2011, cujo objeto consistia no aprimoramento das condições de trabalho e fortalecimento do sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente. de acordo com a diretoria da análise de transferência com a implantação do sistema integrado de transferência do CIT pela resolução nº 28-2011, as prestações de contos a partir de janeiro de 2012 passaram a ser integralmente prestadas via aquele sistema. Assim, considerando que o tomador e o repassador dos recursos vem alimentando o CIT com as informações referentes ao convênio, recomendou o encerramento deste processo. O Ministério Público de Contos opinou pelo julgamento nos termos da instrução. Assim, acompanho as manifestações e os informes da diretoria da análise de transferência do Ministério Público de Contos e voto para que seja determinado o encerramento deste processo e o encaminhamento dos autos à diretoria de protocolo para arquivo. Este é o voto em discussão. Em votação, aprovado. Processo 546-517-10, ato de inativação para a NAPrevidência. Verso o presente processo do ato de concessão de aposentadoria de servidora Maria Aparecida Ribeiro, ocupante do cargo de professora do Estado do Paraná. A diretoria de controle de atos de pessoal, através do parecer 6725-13, opinou pela legalidade e consequente registro do ato da concessão. O Ministério Público de Contos, em seu parecer número 13.409-12, opinou pela negativa do registro do ato concessório, argumentando que a admissão da servidora se deu sob o regime seletista, sem concurso público e após o advento da Constituição Federal de 1978, e foi pautado no artigo 70 da Lei Estadual 10.269-92, declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal na DIN 1695-2. Alertou ainda que cumpre ao Estado do Paraná implementar a compensação financeira com o NSS a fim de que a servidora não ficasse sem amparo previdenciário. Intimado, o Paraná Previdência alegou que o assunto foi pacificado neste Tribunal pela Uniformização da Jurisprudência 1411-06 e pela Súmula 05 está anunciado nos seguintes termos. São legais para fins de registro das admissões de pessoal estadual e municipal anteriores ao ano de 2000, inclusive as relativas ao artigo 70 da Lei Estadual 10.219-92, em decorrência dos princípios da segurança jurídica e da boa-fé. Em nova manifestação, a DICAP, no parecer 6.725-13, ponderou que, mesmo que a admissão tenha se dado ao arrepio do ordenamento, não poderia o servidor vir a ser prejudicado por desmandos ou ilegalidades cometidas pela administração pública. O Ministério Público, em nova manifestação, ratificou seu parecer anterior negando o registro do ato. Diante do exposto, uma vez que a admissão cedeu anteriormente ao ano 2000, com fundamento da Uniformização de Jurisprudência 1411-06 do Pleno, e na Súmula 5, adoto o entendimento da Diretoria de Controle de Atos de Pessoal e voto pelo registro do ato de concessão de aposentadoria de servidora Maria Aparecida Ribeiro, consubstanciada na Resolução nº 11.654-2010, publicada no Diário Oficial nº 8.280, de 9 de 8 de 2010. Este é o voto em discussão. Em votação, aprovado. Processo 572-962-3, Certidão Liberatória, município de Ibaiti. Traço de pedido de certidão liberatória formulado pelo município de Ibaiti para fins de obtenção de transferências voluntárias. A Diretoria de Contas Municipais, por meio da Instrução nº 11.184-13, manifestas pelo encerramento do processo em razão de perda do objeto, visto que a certidão requerida já encontra-se disponível para emissão online pelo interessado. O Ministério Público, pelo parecer 13.775-13, manifestou-se em conformidade com a Diretoria de Contas Municipais pelo encerramento do processo. Faço o exposto acompanho as manifestações dos uniformes e voto pelo encerramento do processo diante da perda do seu objeto. Este é o voto em discussão, em votação, aprovado. 655-902-13, Certidão Liberatória, Associação de Pais Amigos dos Excepcionais, APAI. Traço de pedido de certidão liberatória formulado pela Associação de Pais Amigos Excepcionais, APAI, Deralcária. Todavia, a certidão liberatória foi disponibilizada para acesso online com validade em 6.12-2003, caracterizando a perda do objeto processual. Diante desse fato, voto pelo encerramento do processo diante da perda do seu objeto. Este é o voto em discussão, em votação, aprovado. 152-757-12, Prestação de Contas Anuals, Serviço Autônomo Municipal Água e Esgoto de Ibiporã, Trata-se de Prestação de Contas do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Ibiporã relativo ao exercício financeiro de 2011. Efetivada a análise pela Diretoria de Contas Municipais, esta opinou em sua instrução nº 1642-12, pelo julgamento no sentido da regularidade presente prestação de contas. O Ministério Público, em seu parecer 12.912, acompanhou a manifestação da unidade técnica. Considerando a instrução da unidade técnica para ser ministerial e com fundamento no artigo 16, unidade complementar 103-2005, voto pela regularidade das contas em discussão, em votação, aprovado. 202-161, Prestação de Contas do Prefeito Municipal do município de Jataizinho. Trata-se o presente processo da prestação de contas anual do Poder Executivo do município de Jataizinho, referente ao exercício financeiro 2010 de responsabilidade do senhor Wilson Fernandes. A diretoria de contas municipais, por meio da instrução 3.479-12, manifestou-se pela regularidade das contas com ressalva devido à inconsistência dos valores do compensado do balanço patrimonial do CIM-AM. A unidade técnica também se manifestou para que seja recomendado ao Poder Executivo a adoção de medidas necessárias para dar andamento às obras paralisadas. O Ministério Público de Contas, por intermédio do parecer número 15010-12, manifestou-se pela regularidade das contas com ressalva acompanhando a análise técnica do processo. Verifico que constou na prestação de contas uma diferença de R$ 518.061,98 entre os dados do CIM-AM e o apresentado pelo município pelo seu sistema contábil. O gestor em suas delegações juntando balancetes contábeis alegou que o valor encontra-se pendente desde o exercício 2007, ou seja, desde a legislatura anterior, fato corroborado pela unidade técnica. Assim sendo, entendo que esta situação não enseja restrição à regularidade das contas. Com fundamento no artigo 23 capítulo da Lei Complementar Estadual 103-2005, voto pela emissão de parecer prévia recomendando o julgamento pela regularidade das contas do Poder Legislativo do município de Jataizinho, referente ao exercício financeiro 2010, e responsabilidade do senhor Wilson Fernandes, ressalvando a diferença entre os valores do ativo ou passivo financeiro do balanço patrimonial constante no CIM-AM e o apresentado pela contabilidade do município. Por fim, propõe as seguintes recomendações. Adoção de medidas necessárias para dar andamento às seguintes obras. Barracão industrial paralisado desde 31 de 12 de 2010, pavimentação asfática em conjunto habitacional paralisado desde 17 de 11 de 2012 e da Universidade Antônio José Vieira paralisado desde 3 de 5 de 2004. Adequação do sistema SIM, do sistema de contabilidade ou proceder aos ajustes necessários no sistema SIM-AM no exercício seguinte, visando harmonizar os respectivos demonstrativos contáveis. Este é o voto. Em discussão, em votação, aprovado. Para finalizar, processo 199.737.12, prestação de contas da prefeita municipal, município de Moarama. Traz-se da prestação de contas do Poder Executivo do município de Moarama, referente ao exercício financeiro de 2011, de responsabilidade de Moacir Silva. A diretoria de contas municipais, pela instrução 68.13, manifestou-se pela regularidade das contas, ressalvando o lançamento não individualizado dos precatórios notificados entre 4.5.200 e 1.7.2010 e por ter realizado somente no exercício de 2012. O Ministério Público de Contas, pelo parecer 6.96.13, opinou pela regularidade com ressalva das contas. Ante o exposto, apresenta proposta de voto pela emissão de parecer prévio pela regularidade das contas, ressalvando o lançamento dos precatórios somente no exercício de 2012 e ainda de forma não individualizada. Este é o voto. Em discussão, em votação, aprovado. Esta era a minha pauta. Não havendo mais processos a serem relatados, deixo a palavra livre. Convoco a próxima sessão ordinária desta segunda Câmara para o dia 23 de outubro de 2013, quarta-feira, às 14h, no horário regimental. Levante-se à presente sessão. Obrigado. Obrigado. Obrigado.